Louca Traçou de novo as curvas do caminho Lançando fora as pedras de um destino Que sempre carregou sem reclamar Livre Abriu-se todo em todas as mudanças Deixou voar inumerais lembranças Dizendo estar feliz de tanto amar Dizia Que se chamava Lua e era fria Que loucos e porretas sempre vinham Beber em sua luz suas manias O Lua ele vai construindo aquilo Ele cita o amor Mas numa construção absolutamente Imagina um filme Que dá pra... É tudo meio cinematográfico Como era pura Imenso mar que se julgava a Lua Nunca Nenhum tocou seu manto de amargura Nem pôde perceber como era pura Imenso mar que se julgava a Lua Imenso mar que se julgava a Lua Imenso mar que se julgava a Lua Eu me deixavau no fim e se julgava o meu Eu me deixava o meu Eu te amo Obrigado.